Lá eu verei Jesus E poderei brincar Lá não há preconceito Que me possa parar Brincarei de rodas Com os anjos arcanjos E querubins E até voarei nas asas Dos serafins Verei a nova Jerusalém Com todas as cores Que ela tem Nadarei no rio da vida Do meu rei Nas ruas correrei Nas ruas correrei Sem nunca me cansar Sem nunca me cansar A vida é colorida Eu vou poder cantar Eu vou poder cantar Eu vou poder cantar Eu vou poder pular Eu vou poder pular Eu vou poder viver Neste novo lar Brincarei de rodas Com os anjos arcanjos E querubins E querubins E até voarei nas asas Dos serafins Verei a nova Jerusalém Com todas as cores Que ela tem Nadarei no rio da vida Do meu rei Eu vou poder cantar La 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 Mas como é lindo o céu Que cores tão belas Vamos voar Vamos La, 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 la La, 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 la